No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. Ó Senhor, sempre ouvisteis o clamor, escutaste o meu grito, socorreste o meu corpo quando em dor eu estava aflito. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. Se elencasse, ó Senhor, os meus pecados, eu jamais me salvaria. Mas Teu grande amor os põe de lado e refaz o meu dia. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção. No Senhor está a misericórdia, a graça plena e redenção.